Então, começamos a instalação testando a câmera lá no carro e eu levei um susto porque o monitor é independente, você liga no 12 volts só que você liga no 12 volts e não acontece nada ele está quebrado, veio pifado mas ele só puxa a imagem quando transmite a imagem aí a gente ligou a câmera na bateria, fez um teste certo Diana? certo e aí ficou, aí deu a imagem agora estamos montando aqui, eu tirei a luminária nós temos um problema nós temos que fazer dois furinhos aqui como é que acontece? vamos ter que fazer dois furinhos aqui porque isso aqui fica encostado direto aqui não está passando? não, ele vai ficar esmagado o fio se o pôr aqui por cima vamos ver o que a gente faz é, Diana foi pegar uma broquinha, nós estamos tirando o 12 volts da câmera aqui da lanterna traseira só precisa passar o fio, ela tem a iluminação da placa agora tem uma estrutura interna e não passa aqui o fio, não passa no furinho então nós vamos alargar o furinho para passar o fio, está aqui o fio da câmera na verdade ele alimenta o transmissor e daqui tem um plugue que vai a câmera aí a intenção da gente é colocar a câmera aqui atrás da placa, nesse parafuso e o transmissor nós vamos testar, onde ele fica melhor porque como ele tem uma antena que vira é bastante provável que a gente coloque alguma coisa assim tem um adesivo lá, 3M forte que veio, não precisa nem furar mas para essa localização nós vamos testar qual é a melhor transmissão depois fixar tudo deixa eu mostrar aqui, ele tem um sistema, está vendo? se você não viu o unboxing, eu vou deixar o card aí esse aqui é o monitor, ele tem anteninha que fica aqui atrás também mas ele é independente, ele é com ventosa e uma chupetinha de 12 volts então isso aqui fica dentro do carro, dá para tirar, arrancar, guardar na porta-luvas não precisa ficar fixo de jeito nenhum e esse é o sistema que vai aqui atrás que nós estamos instalando a câmera não é exatamente nesse formato, ela é uma latinha menor aqui mas dela sai o fio do transmissor com a antena então essa é a instalação que nós estamos fazendo aí essa aqui é a câmera, a gente vai colocar ali na placa e é isso, ela vem com um plugzinho rápido, para ligar ali e está de boa agora é ver se funciona tentar ver se se esse wireless vai rolar, porque muita gente fala assim não pega, dá interferência e tal na verdade eu não quero ficar assistindo televisão quando dirige é só numa ultrapassagem, ver a proximidade dos carros ver se tem alguém colado atrás vamos ver o que rola já já a gente mostra então, alargamos o buraquito aí, alargamos o buraquito fizemos a ligação essa é a lanterna, é a luz de placa está junto com a luz de placa então acendeu a lanterna vai dar energia e vai ligar aqui no sensor e aí o sensor liga com a câmera que eu também já coloquei aqui atrás da placa obviamente vocês precisam montar aqui dá para arrumar esse ângulo aqui depois mais para cima, um pouquinho mais para baixo e esse é o engate rápido que liga lá no sensor e aí agora nós vamos terminar estou procurando um silicone só para fechar isso tudo aqui com silicone para não entrar água depois deixar bem vedadinho e a Diana está na luta lá e esse silicone aí Diana? acho que já era já era? já era vou até comprar silicone mas hoje é domingo eu não tenho silicone para comprar certo? ele saiu aqui por trás até se tiver alguma coisa aí a gente e ela vai ver se acha um buraco aberto aqui da silicone aqui no bairro sempre tem um outro buraquinho que fica aberto eventualmente de domingo aqui é bairro e ela vai dar uma olhada lá ver se acha um silicone vamos aguardar pôs uns silicone aqui vou pôr mais um pouco e vamos fechar né só para garantir aí tá bem vedadinho? creio que sim né daqui a uns 5 anos eu te falo um siliconizado aqui isso precisa de ajuda para segurar aí? então é o seguinte nós fizemos um teste aqui do local ele deu um mau contato a gente desmontou tudo tudo de novo e agora está fechando mas está só que ele tem que estar ligado né tem que estar ligado a lanterna porque ele está ligado lá na luz de placa se você desliga é desligou mas se você liga volta a ligar é isso sucesso agora vamos ver na prática se esse sinal continua assim o que que rola aqui é um sistema independente conforme eu falei ele tem aqui uma chupetinha você pode arrancar isso tudo e guardar sucesso serviço concluído ó tá bom embaixo está boa embaixo está boa é isso aí vamos desligar desligar aqui primeiro farol carro agora nós temos que esconder esse monte de fio botar umas fitas aéreas nós estamos pondo jogar tudo atrás da placa e fixar isso de alguma maneira aqui atrás e boa vamos lá um pouquinho mais de trabalho soltar a placa outra vez e fazer a gambiarra aqui a mágica aí galerinha trailerandos e trailerandas olha aí o acabamento ficou assim escondemos atrás da placa colocamos silver tapes silver tapeson fita aérea vamos organizar aqui está colado com dupla face que vem é isso aí né Diana é estamos está bonitinho agora se você quiser ver o teste funcionando aí você assiste os vídeos de viagem porque essa foi a instalação a gente viu está funcionando agora o teste drive vai ser durante a viagem vai seguindo os vídeos aí se você quiser saber se deu certo se não deu certo como é que é o funcionamento se deu algum xabu e é isso aí esperamos que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixa o seu like compartilha com o pessoal do meio aí que também está interessado em instalar a câmera é deixa aí uma pergunta um comentário se você quiser e a gente se vê trailerando por aí tchau tchau